São Paulo. Ali que ia dar. São Paulo, porra. Na cabeça. Ninguém demite o técnico Jorginho e fica impune. Acho que São Paulo vai passar nos pênaltis. Marlon Freitas, foda. Triste. Triste pelo Marlon. Pressão. É pressão. Toma. Essa linha é muito foda, maluco, dando cambalhota. E, pô, irmão, não tem jeito. O Patrick é pica. Pica. O Patrick Choco é pica. Eu já fico, porra, do caralho, que raiva de vocês, cara. Pô, vocês eram muito antes, mano. Ui. Pressão, pressão, caralho. Pô, e o goleiro Renan Obama, né? Pô, foi falta, mané. Foi falta, né? Ele empurra, ele empurra, ele empurra. Na frente do juiz. Ainda bem que São Paulo se classicou. Porque se eu falo que foi falta e o São Paulo fosse eliminado, os caras ia encher o saco no chat. Puta que pariu. Graças a Deus. É dado pra você. Na área, Caleri sobe de cabeça na casquinha. Alisson de cabeça. Alisson no Vasco, porra. Dez rodadas finais. O cara agregado vai dando 3 a 2 para o Atlético Goeriense. Caralho, o Mixto. O Mixto tava de terno. Pô, não tem jeito, irmão. Patrick e Choco. Eu sou muito fã, cara. Pô, eu queria muito ele no Vasco. Patrick na seleção. Foda-se. Pô, mano. O King. O King não perde, irmão. Desculpa. Vem pra cobrança. Bateu. Golaço. Esse foi o golaço, meu. Autorizado. Caleri correu. Bateu. Gol. Gol do São Paulo. Adeus. Pé direito nela. Bateu. Bateu. Olha o que o baralho as minhas. Dois para o São Paulo. Um para o Atlético. Luciano autorizado. Correu. Bateu. Renan. Renan Obama. Felipe Shailon. Autorizado. Shailon bateu. Gol. Caralho. Autorizado. Igor Vinícius. Com paradinha. Gol. Respeito. Vem pra cobrança. Léo bateu. Pegou. Felipe Alves. Ele pegou, mané. Foi na trave. Ele pegou, né? Moleque, porra. Valgo errando. O Renan ficou numa merda desgraçada ali, né? Caralho. Humilhou, mané. Igual pique o Neymar. Rogério Senna não ficou feliz pra caralho ali. Eu sou maluco. Porra, caralho. Rogério Senna, novo técnico do Brasil? Eu sou maluco.